Olá pessoal, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Sissi Tapaué. Vou fazer o vídeo ofertas da hora, Tapaué, semana 25. Essa semana é a primeira semana do Vitrine 7. Que bom, que bom. Olha que estão permanecendo ainda, se estendendo na promoção. O porta-sanduíche, desde a semana 24, agora na semana 25. Está por R$ 34,90. Aproveita se não é inscrito no canal, se inscreva. Tá? Deixa o seu like, fica toda semana. Tem vídeo aqui, novidades para vocês. O que mais que tem? O porta-sanduíche vermelho por R$ 34,90 também. De R$ 55,90 por R$ 34,90. Olha que legal, gente. Frigideira Universal, Tapaué. Quem dera se eu ganhasse uma dessa para fazer, sabe por quê? Para fazer vídeo. Quem dera e usar, claro, essa aí, se eu ganhasse, eu ficava para mim. Frigideira Universal, R$ 399,90 também, né? Um presentão desse. Ai, quem dera, linda, eu não tenho. Eu sou doido para ter, sim. É R$ 399,90. Lembrando que envia mercadoria para todo o Brasil e faz o caixinho aí. E você pode parcelar uma frigideira dessa, sim. Pode parcelar, faz pagamento parcelado. É da Universal Series, tá? É, parcelar para você no cartão. Olha que bacana. Frigideira Universal, R$ 399,90. Tá? Ofertas da hora, semana 25. Olha o copo Premier, cor turmalina. Lindo esse copo, é lindo mesmo. Eu tenho... Tenho meu uso aqui, claro. Agora, para vender para você. Ele é de 410 ml. São duas unidades por R$ 79,80. Em policarbonato. Lindíssimo, lindíssimo. Muito lindo esse copo. Faz o maior sucesso que em casa. Semana 25, tigela loja. Um litro por R$ 37,90. Tigela loja. Semana 25 ainda, copa loja. Essa cor vinho, né? 470 ml. São duas unidades por R$ 59,80. 470 ml. Tigela prisma policarbonato. Dois litros, R$ 91,90. Semana 25, oferta da hora, tapaué. Jarmurano, 3,8 litros. A grandona, é a grandona. Por R$ 109,90. Vai fazer suco para a família toda. E, ó, ela é oval, tá? Bem bacana. Ela é... É, cabe em algumas portas de geladeira. Cabe sim, dependendo da geladeira. Aqui temos dois copos Premier. 2,295 ml. São duas unidades por R$ 69,80. Olha que bacana. Copo Premier. R$ 69,80. Policarbonato. Tá cheio de policarbonato essa semana 25, é? Primeira semana do Vitrine 7. Micro Plus Oval, 1,5 litros por R$ 139,90. Linda essa cor amarela. Linda. Micro Plus Oval Amarela. Vem a tampa e a sobretampa. Hermédia que estanque. Tigela batedeira. Tigela batedeira ainda. Semana 25. 1 litro. R$ 34,90. Tigela batedeira rosa linda, né? Basic Line com divisória que vai somente à geladeira. R$ 550 ml. R$ 32,90. Por quê? Você vê uma Basic Line 10 com divisória. Dá vontade de colocar no micro-ondas, né? Pois não pode, não. Essa é só de geladeira. Basic Line. Semana 25. Tigela visual. 1,5 litros por R$ 34,90. A cor salmão. Bonita, né? Laranja. Olha o stencil. O stencil Formas e Transporte. Bacana ele. R$ 20,90. É tão bacana pra criança. Gente, se você tem criança, até pequenininha, ela pode desenhar muito fácil, né? Ajuda ela a desenhar, a criar ali. Bacana pra caramba. O Natan tem a coleção toda. Eu consegui comprar pra ele, graças a Deus. Ah, semana 25. Vem com porte-sanduíche com divisórios também, na cor preta. Aquele porte-sanduíche que a parte de cima solta. Legal, né? É bem bacana. Bem, assim... Ah, é bem estiloso esse porte-sanduíche. R$ 61,90. É tanto masculino quanto feminino. Não precisa levar pra viagens, levar seus lanches. Cabe bastante coisa. Cabe caixinha de suco. Ih, minha filha. É, tá pra oé mesmo. Refri Line Redondo Molho da linha Floral. 1,1 litro. Molhos. 1,1 litro por R$ 34,90. Refri Line. Tijela Elegance Policarbonato também. 3,1 litro por R$ 129,90. Tem pouco que não vem, né? Cor linda. É um azul com verde. Essa cor é muito bacana. Crystal Wave retangular. 1 litro. R$ 49,90. Crystal Wave retangular. Olha o Tupper Limão. Tupper Limão. Tupper Limão não, gente. Tupper Pimentão. R$ 26,90. Quem viu o limão aí achou que era limão. Pimenta. Pimentão. Pimentão Verde. R$ 26,90. Crystal Wave retangular. 2,3 litros. R$ 66,90. Gente, oferta da hora. Semana 25. Não perca a oportunidade. Agora, primeira semana do Vitrine 7. Ai, ai, ai. Vitrine 6. Pra mim, hoje, tá dizendo adeus. Refri Line Redondo. Verduras. Verdura. Cor preta e branca. 1,1 litro. R$ 34,90. Olha a Refri Line Redondo também. 530 ml enlatados. Da linha Floral, tá? É R$ 29,90. Linha Floral. Então, gente, por enquanto, foram só essas fotos. Meu site da semana 25 não abriu, claro. Tô na semana 24 ainda. Finalizando o Vitrine 6. E essa semana 25 é do Vitrine 7. Presta atenção. Foca aqui. Porque o Vitrine 7 vem com a pompa toda. Cheio de churrasco. Cheio de coisas legais também. Tá bom? Já se inscreveu no canal? Ainda não faça isso agora pra não perder a oportunidade. E dê um like. Ajuda na divulgação desse trabalho. Porque toda semana eu já falei que tem vídeo aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau. Afetas da Hora Tapaué. Ah, envia pra todo o Brasil. Você quer falar comigo? Aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem minhas redes sociais. Tem meus contatos. WhatsApp. Trabalho com rifas. Com sócios. E muita coisa. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.